Entrevista com o meio atacante Gustavo Xuxa da equipe do Botafogo. Xuxa, primeira pergunta. Você se transformou no jogador mais decisivo do Botafogo nos últimos jogos, assumindo a artilharia. Essa é a sua melhor fase? Sim, é a minha melhor fase desde que eu cheguei no Botafogo. Tenho que agradecer também o pessoal, o grupo que está se tornando aqui. Esse grupo está me ajudando muito desde que eu voltei da lesão, da cirurgia. Só tenho que agradecer, só tenho que continuar trabalhando para cada vez mais ajudar eles e individualmente ser valorizado também. Xuxa, parabéns pelos jogos que você vem fazendo. Você está vivendo o seu melhor momento desde que chegou ao Botafogo. Quem internamente no clube foi responsável por essa transformação? Ou tudo isso acontece por decisão e motivação pessoal? Eu acho que fica mais da minha iniciativa é isso, né? Por querer mostrar o meu potencial, pelo meu dom e agradecer também que esteja acontecendo essas coisas, né? Porque todos nós trabalhamos para fazer o melhor e às vezes a gente está numa fase não tão boa e não acontece, mas eu só tenho que agradecer e que continue assim ao longo do tempo. A próxima pergunta, Xuxa. O futebol moderno sucumbe com a técnica e prevalece a força e marcação. Talentos cada dia mais escassos, futebol solto, criativo com lances geniais e individuais para se resolver jogadas em prol do coletivo mais difícil de acontecer. Você também concorda que a marcação também é uma qualidade individual? Tem jogador funcional para cada tipo de situação e, no seu caso, detentor de boa técnica. A liberdade de ação e espaço aumentam o seu potencial diante do pragmático futebol, onde todos primeiramente têm que marcar? Concordo, porque hoje em dia está sendo difícil de encontrar espaços. geralmente era nas costas dos volantes ou nas beiradas, né? Com as pontas, mas hoje em dia os treinadores, os táticos, o que a gente faz para evoluir na marcação, para evitar esses espaços, está sendo cada vez mais difícil. A gente trabalha diariamente para a gente conseguir achar isso ainda, para acontecer essas jogadas, para a gente conseguir os resultados dentro de campo. A próxima pergunta, Xuxa. Nas últimas quatro derrotas do Botafogo na Série C, o time teve um jogador expulso em cada jogo. O técnico tem conversado com vocês sobre essa situação? Vocês conversam no grupo sobre isso? Como tem sido esse trabalho psicológico, já que o Botafogo é o time que mais cartões vermelhos recebeu nesta Série C? Sim, eles conversam com a gente, a gente já conversou sobre isso também para não acontecer mais. É algo que deixa a gente prejudicado e quem sofre o cartão vermelho é mais ainda, né? Então, a gente tem que correr por esse jogador. Infelizmente, acontece, a gente sabe disso, é do futebol. Mas a gente tem que evitar, porque com 11 jogadores a gente é mais forte, a gente tem a possibilidade de vencer em qualquer lugar. Gustavo, você se tornou o responsável pelas bolas paradas no time do Botafogo e vem dando resultado. O fato de ser substituído geralmente no segundo tempo, mostra que ainda não atingiu a sua forma física ideal? Eu e o Jean, a gente vem trocando, batendo e conversando sobre o fato, durante o jogo e sim vendo as bolas paradas. Acredito que a gente está vindo fazendo um bom trabalho também, a gente agradece o Paulo também, que ajudou a gente em alguns pontos e algumas movimentações da bola parada. E sobre as substituições, eu não fiz a pré-temporada, eu tenho que adaptar cada vez mais, eu tenho que cuidar do meu corpo um pouco mais, para não deixar chegar no extremo. Então, isso realmente acontece, isso eu tenho que evoluir, mas aos poucos a gente vai conseguindo, chegando a 100% da forma física e do ritmo, para conseguir jogar os 90 minutos. A próxima pergunta, Xuxa, no ano passado pelo Botafogo, você fez um gol em 11 jogos. Nessa temporada, já são 5 gols em 13 jogos. Aqui você acredita essa sua fase mais artilheira no Botafogo em 2022. Esperava ter números positivos assim tão rápido, depois da delicada cirurgia que você passou? A gente sempre acredita, né? Porque a gente trabalha diariamente para conseguir isso, para vir fazer os gols, para ajudar o time, para sempre estar brigando por cima, para os objetivos do clube. Mas a gente sabe como é difícil hoje em dia acontecer isso, né? Pelo nível que a gente está jogando na Série C, pelos times que tem na Série C. Eu só fico feliz e pelo momento que eu estou vivendo também pessoal, né? Da minha família, da minha filha que está chegando. Então, só tenho que agradecer e continuar trabalhando para as coisas continuarem acontecendo. Xuxa, acredita que tem elenco para sonhar com acesso? Ah, com certeza. Eu acredito muito nesse grupo. Até porque tudo que a gente passou, né? Uma fase não tão boa, sofremos, aprendemos. Agora a gente está quase conseguindo nosso primeiro objetivo, que é a classificação. A gente sabe que vai ser muito difícil também, depois da classificação, o acesso. Mas a gente tem tudo com esse time aqui para conseguir esses objetivos. A última pergunta para você é, Xuxa. Onde buscar tanta frieza para cobrar um pênalti em um jogo decisivo como foi contra o Volta Redonda? E o que passa na cabeça naquele momento em que você está frente a frente com o goleiro? Ah, eu só tenho que agradecer o David, o Rafael, o Henrique ali, que é os goleiros, né? Que venha treinando comigo, me ajudando também em alguns toques, para ter tranquilidade no momento ali e conseguir fazer a penalidade. Então, é só continuar trabalhando com eles e conversando, comunicação também, que eles me ajudam, para conseguir fazer o gol e sair com a vitória nos jogos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho